Eu vou falar do que já repeti, ou do que já disse. Dizer a um palmeirense o que significa ser palmeirense é desnecessário. E quem não é, não vale a pena. Eu dedico esta vitória inteirinha aos nossos jogadores, porque eles é que fizeram acontecer, e ao nosso torcedor. Eu queria agradecer de fundo do meu coração, porque realmente jogar aqui, com este ambiente, com este... Mais uma vez o Chiqueiro pegou fogo, porque empurra, empurra. E já que estamos a falar em torcedores, eu não sabia que existia esta canção. O time da virada e o time do amor, eu não sabia. Eu agradeço a todas as pessoas que trabalharam para criar uma música, mas ela já existia no nosso clube, na história do nosso clube. Agarrem-na, é isto que nós precisamos. Quando nós estivermos a passar dificuldade, como passamos... Abel, outro fator que influencia muito no jogo de futebol é a arbitragem. E com o VAR nos últimos tempos, é um novo jeito de interferir no resultado e influenciar até o juiz do campo. No jogo de ida, um lance polêmico, o juiz entendeu de uma forma, ao vivo ali, a olho nu, e foi influenciado pelo VAR. Ah, depois eu falo. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Obrigado por assistir.